Tire as crianças da sala porque hoje vamos ver os 10 jogos mais safadinhos do Nintendo Switch para tirar de vez aquele mito de que Nintendo Switch é um console family friendly. E não sou eu que estou falando isso não, teve uma certa discussão semana passada porque um dos diretores da franquia Yakuza, que é um jogo de máfia japonesa, tem bastante violência e tudo mais, disse que não queria lançar os jogos para o Nintendo Switch porque aquele era um console mais family friendly e não imaginava a sua série num console daquele tipo. Baita migué né, eu acredito que todos vocês aí vão conseguir colocar aí nos comentários pelo menos um jogo de Nintendo Switch que não é nada family friendly. Só que eu vou além dizendo que o Nintendo Switch é o maior console mão peluda da geração atual. Vamos colocar um pouco de contexto nisso daí. Desde que videogame é videogame, saiu jogo de sacanagem pra ele. E em toda geração teve pelo menos um console que se destacou por receber mais jogos assim picantes. Lá na época dos 16 bits era o Mega Drive, depois foi o Sega Saturn, o Dreamcast. E quando a Sega parou de fazer consoles, esse tipo de jogo apareceu mais em portáteis. O DS, o 3DS e depois o PS Vita. Que minha nossa, como saiu jogo de sacanagem pro PS Vita. Hoje o console mais portátil que a gente tem é o Nintendo Switch mesmo, que tem a versão só portátil dele, tem a versão híbrida que dá pra jogar na TV, mas também dá pra jogar em qualquer lugar. E aí cai outro mito dos jogos safadinhos, que o pessoal pensa que quem consome esse tipo de jogo é a molecada. Mas vamos falar a verdade, gente. Moleque se excita com qualquer coisa. Com a ebulição de hormônios da puberdade, molecada até deveu uma mesa de quatro na cozinha e já tá pronto pra ação. Oh my God! Definitivamente eles não precisam desse tipo de jogo. E quem joga mais são os velhacos mesmo, que preferem jogar em consoles portáteis, porque podem jogar escondidinho no banheiro, do serviço, no carro, na hora do almoço, longe dos olhos dos familiares, esse tipo de coisa. Então normalmente, já faz alguns anos, jogos, que esse tipo de jogo aparece mais pra portáteis mesmo. E para mostrar do que eu tô falando, então, top 10 jogos mais sapecas do Nintendo Switch. Só que eu não costumo jogar esse tipo de jogo. De vez em quando eu pego um ou outro só para conhecer, para fins didáticos, porque esse é o meu trabalho. Eu falo de games, tenho que conhecer games. Mas o que eu tô fazendo aqui, eu tô trabalhando, viu? Me respeita. Só que como eu não tenho muito domínio nessa área, eu resolvi pegar um artigo de quem entende do assunto, que foi do site Rice Digital, que fez essa lista aí que eu vou comentar. E vou deixar o link do site aí na descrição, para você prestigiar o trabalho deles. É um site que fala bastante de jogos japoneses. E se você não estava inscrito no canal ainda, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Uma mão no like, outra no carinho. E bora pro vídeo. O primeiro aqui da lista é tão bobo que chegaria até a ser fofo se não fosse uma pegada assim, meio zoada, né? Que é algumas pequenas alienígenas que estão estudando a Terra investigando quartos de garotas colegiais. Elas ficam escondidas nos quartos das garotas e podem interagir com elas mexendo em alguns objetos sem ser percebidas. Até aí, tudo bem. Só que como elas são pequenininhas e a gente vê tudo de baixo pra cima, a gente consegue ficar vendo os fundinhos de todas as garotas lá que por alguma razão só usa saia. As pequenas alienígenas Voyeur também lutam contra outros alienígenas que aparecem, além de ter que sobreviver às próprias garotas que elas estão stalkeando. Porque elas são grandes e podem matar as alienígenas pisadas. É um tipo de Shingeki no Kyojin meio diferente. Número 2, Moero Cristal H. E esse daí não tem nada de bobinho. Ele é um RPG dungeon crawler, ou seja, mais enfatizado na pancadaria mesmo. E segundo o artigo diz que é dos bons. Sistema é legal, gameplay, tem um desenvolvimento de personagem muito bem feito. Só que as personagens do jogo são todas loles com pouquíssima roupa e às vezes sem roupa mesmo. É um verdadeiro festival de boing, boing, shake, shake pra tudo que é lado. Mas o jogo não fica só nisso daí não. Ele também tem alguns minigames, como que você tem que esfregar uma garota de biquíni e com tudo balançando enquanto você esfrega ela. E também um shooter, né? Um jogo de navinha meio peculiar. Porque a gente joga com uma navinha com um formato meio gozado aí. O terceiro jogo da lista é bem conhecido aqui mesmo no Brasil por causa dos trailers. E também porque ele não foi lançado só pra Switch, foi lançado para várias plataformas. inclusive tem disponível na Steam que é o Gal Gun 2. Uma espécie de caça-fantasmas rentão. Ele tem uma pegada meio date sim, ou seja, simulador de encontros que você vai conversando com as menininhas, pode tentar namorar com elas, essas coisas aí. Diz que a história é bem interessante, mas a parte mais conhecida do jogo é a da ação. Onde a gente usa uma pistola de feromônios para exorcizar demônios das garotas de uma academia. Que consequentemente também ficam todas assanhadinhas para o nosso personagem. Só que essa pistola de feromônios só atordou os demônios. Para extrair esses demônios do corpo dela, a gente precisa usar um aspirador de demônios. que vai lá arrancar o demônio e as roupas das meninas também. Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer. Apesar de tanto boing boing shake shake, o jogo é mais levado para a comédia. E vem uma característica interessante desse tipo de jogo, mais sapequinha, que eles realmente costumam ser mais bem humorados ou levados para a comédia mesmo. Não é bem um lance assim para sexualizar, entende? É para fazer piada ou humor com coisas mais eróticas. Acho que melhor não falar erótico. É mais para fazer humor ou piada com um assunto mais... É mais para fazer humor ou piada com uma pegada mais sensual. Que é uma vertente de conteúdo adulto bem popular lá no Japão. Se bem que o próximo da lista não tem nada desse humor aí, muito pelo contrário. Ele é um jogo até meio violento, tem bastante sangue e algumas mutilações. Que é o Dead or School, um jogo de RPG de ação com uma colegial munida de várias armas de metralhadora à espada, enfrentando monstros, gosmentos e babões que atacam as pessoas na rua. Esse parece que tem um dos gameplays mais interessantes da lista aqui. e eu acho que até vou dar uma olhadinha nele depois. Só que a parte mais sapeca dele vai ficar em algumas cenas, alguns quadros, artes, de garotas sendo atacadas por esses monstros cabulosos. Diferente dos outros jogos, esse daí já entra na parte do Hentai mesmo. E é uma diferenciação que muita gente não sabe que existe. Esses jogos mais safadinhos e tal aí, inclusive animes desse tipo, eles são chamados de Eti, que significa pervertido. Hentai já é outra coisa, ele quer dizer anormal, bizarro. E geralmente são as histórias que entram monstros cheios de tentáculos ou algumas perversões aí que não são muito bem aceitas pela sociedade. É, rapaz, tá achando o quê? Velberã também é cultura. Se é que isso é cultura. E o próximo eu acho que até dispensa apresentações porque é de uma das franquias mais populares entre os mão peluda, Seiran Kagura. E nem vem com aquela conversa que você gosta de Seiran Kagura por causa da lore, por causa da história. Toma vergonha nos tua cara, tá? A gente bem sabe por que você gosta de Seiran Kagura. Essa franquia tem um monte de jogos de vários estilos, várias jogabilidades, mas sempre com as mesmas características. Um monte de garota farta balançando tudo com pouca roupa. Mas o que entrou pra lista aqui é o Seiran Kagura Pit Ball, que é um conjunto de máquinas de pinball que tem as garotas no meio da mesa. E você pode ficar acertando as bolinhas de pinball nas partes aí das moças para fazer balançar e ganhar pontos. Fora isso, ele tem um monte de minigames, um mas sem noção que o outro como o que você fica batendo com os flippers na traseira de uma garota como se aquilo fosse um tambor. Eu fico imaginando. Quem foi o infeliz que viu uma máquina de pinball e pensou, tá aí, vamos fazer um jogo de sacanagem com isso. O sexto jogo da lista é daqueles jogos japoneses de nome cumprido. Kotodama The Seven Mysteries of Fujisawa, que como o título já sugere, é um jogo de mistério, um visual novel onde um colegial vai investigar alguns mistérios que aconteceram na sua escola. Ele até poderia ser um visual novel bem comportado se não fosse o poder especial desse nosso personagem, que fez um pacto com uma raposa demoníaca, que com isso deu o poder a ele de arrancar as verdades das pessoas. Só que quando ele arranca as verdades das pessoas para fazer um interrogatório, ele arranca as roupas junto. É, eu não sei porquê, mas sempre tem que ter essa história de arrancar a roupa envolvida. O inusitado é a forma que ele faz isso daí. É num tabuleiro de estourar pedrinha. Tipo Candy Crush, manja. Mas cada vez que você faz uma combinação e estoura algumas bolinhas, vai dando uns tiros de alegria na pessoa que está sendo alvo de interrogatório. Ela vai ficando feliz, a roupa vai saindo e ela acaba se abrindo. Detalhe que nesse jogo também dá para arrancar a roupa de alguns garotos. Ele é um pouco mais eclético nessa parte. O sétimo jogo é o Prison Princess, que a gente tem que ajudar duas princesas a fugir de um castelo que tem um demônio que elas mesmo deveriam ter destruído, mas não conseguiram. Ele é um jogo de puzzle com muitos quebra-cabeças, minigame e até parece ter um gameplay interessante. Mas as artes do jogo, muito bem desenhadas, diga-se de passagem, sempre pega as garotas em poses, ângulos, mostrando volumes que já saem um pouco assim da linha e entra na parte do indecente mesmo. Esse daqui até agora foi o que eu achei mais pesadão. O oitavo jogo dessa lista, na verdade, eu não entendi muito bem o que está fazendo aqui e nem por que ele é classificado como um jogo para maior de 17 anos, que é o Meco Para Volume 4, mais um jogo de algumas garotas com orelhas de gato que tentam a sorte numa confeitaria do Japão. Elas querem se provar grandes confeiteiras e o jogo é basicamente uma visual novel de suas aventuras. Tem algumas coisas um pouco insinuosas, muito shake-shake, boing-boing das garotas lá, mas perto do que a gente viu aqui, isso daí é sessão da tarde. Já o nono lugar, e rapaz, o editor vai ter trabalho para censurar essa coisa aqui, viu, que é o Kroko Block Knockers. Sei lá como é que pronuncia o nome desse raio de jogo, que ele é muito parecido com o Sokodan, o antigo jogo de puzzle que a gente ia chutando caixas, blocos, alguma coisa do tipo para organizar elas, mas sempre que dava um chute ela ia reto para um lugar mais longe e até encontrar alguma barreira. E aí que estava a dificuldade do jogo, você saber a ordem das caixas para onde chutar e conseguir vencer os desafios. Até aí tudo bem, só que conforme a gente vai alinhando as caixas, elas vão revelando artes de garotas com pouquíssima roupa em poses sensuais. Um lance bem parecido com alguns fliperamas antigos, do tipo fantasia, que a gente ia fazendo linhas para descobrir uma imagem que estava no fundo da tela enquanto fugia de alguns bichinhos. E essas imagens eram, na maioria das vezes, alguma foto tirada da Playboy. Só que esses jogos antigos de fliperama, alguns deles eram bem explícitos e cabeludos. aqui no Block Knockers eles já colocaram ali algumas estrelinhas, algumas coisas para esconder as áreas estratégicas das garotas. Mas no próximo jogo, que é numa pegada parecida, também tem esse lance de estrelinhas, alguma coisa escondendo, mas tem a opção de tirar. E aí sim você vê todo o conteúdo disponível do jogo, que é o Waifu Uncovered, um jogo de navinha, de tiro, que a gente vai destruindo monstros com uma garota vestida lá no fundo. Só que enquanto vamos destruindo os inimigos, desviando de tiros, também o objetivo lá é destruir toda a roupa da garota lá do fundo e assim ver o resto das artes que os artistas do jogo se dedicaram tanto em fazer, com muito esmero mesmo. Como eu falei, as moças não ficam totalmente despidas, mas se você quiser tem lá nas opções pra você tirar essas censuras. E sinceramente, eu não sei o que é pior aqui no caso, você deixar com as censuras ou sem censuras, porque sem censura vocês vão ver as moças como veio ao mundo e beleza, mas com censura, algumas dessas censuras são uns líquidos meio esbranquiçados espirrando em cima dela, salgadinho caindo em cima de suas áreas estratégicas, algumas coisas que eu acho que chega até ficar mais obscena do que deixar elas completamente despidas mesmo. Ele até parece ser um jogo de navinha divertido, mas tem algumas coisas que a gente enfrenta lá que minha nossa, cocôzinho voador cérebro e tem um bicho ali que eu não sei nem descrever o que é essa porcaria, vocês comentem aí pra mim que raiz de bicho é esse que aparece no jogo. E esses são os 10 jogos que a Rice escolheu como os melhores jogos sapecas para o Nintendo Switch que com certeza já prova o ponto de que realmente o console não é nada family friendly, principalmente como portátil que você pode carregar para onde quiser com privacidade para curtir os joguinhos de boa. Olha só a vantagem do Switch ser portátil, dá pra jogar até no banheiro, que maravilha, mas ó, cuidado com o teu aparelho, cuidado com o teu Nintendo Switch, tem um tal de Leonan aí que já estragou o videogame por causa dessas coisas, viu? Não vá virar meme aí na internet, mas comente aí para a gente o que você achou desses jogos, clica no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou! Falou!